Antes era só um amigo pra me desabafar Antes era só um amigo pra me aconselhar Se eu pudesse te olhava querendo não te querer Mas meu coração deseja tanto amar você Amei o beijo que roubei Não sei se te devolverei Bye, bye, juro que não quero mais Ser amigo de quem amo pra mim é demais Bye, bye, juro que não quero mais Ser amigo, sou amigo de quem amo demais Bye, bye Antes era só um amigo pra me desabafar Antes era só um amigo pra me aconselhar Se eu pudesse te olhava querendo não te querer Mas meu coração deseja tanto amar você Amei o beijo que roubei Não sei se te devolverei Bye, 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 juro que não quero mais Ser amigo de quem amo pra mim é demais Bye, 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 bye De quem amo demais Bye, bye Bye, bye Juro que não quero mais Ser amigo de quem amo pra mim é demais Bye, bye Juro que não quero mais Ser amigo, sou amigo de quem amo demais Bye, bye Juro que não quero mais Ser amigo de quem amo pra mim é demais Bye, bye Juro que não quero mais Ser amigo, só amigo de quem amo demais Bye 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 bye